Música Música O nenê, sou bebezina Música Música E aí Não começou? Sim Não, mesmo que eu estou com a mão Então a linha do 4% é igual E a outra calça Aê, ó Que bonitinho Eu sou o neném Que isso ganha prova É que ele não gosta daqui Ai que lindo gente Que fofo É, ele está passando pelo menos Isso é de boa Gente, aqui é meu velho Estou acostumada já Ui Ui Na próxima prova Eu não vou errar nenhuma distância Uuuu Eu prometo Na última vez eu errei Hoje eu errei duas distâncias Na próxima errei nenhuma Nesse caso eu errei nenhuma Olha que curva, meu Deus Olha que curva Hoje eu não errei nenhuma distância Eu errei a do 4 e a do 2 Você participou? Você foi, Lara? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Não, não foi, não Não foi, não foi Uuuu Acabou? Acabou Boa ida Acabou, né? Acabou É, acabou, valeu 73, ciclo 23, centésima Título de informação Para a Italiana de Rúpsia O católico da Catalunya sem causas Percurso autorizado para o número 5 da ordem É, 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 é.